Adobe Illustrator CC edição de pranchetas. Prancheta é a nossa área de trabalho, nosso espaço de trabalho. Nós temos uma aqui. Nós temos a ferramenta aqui, edição de pranchetas, ou simplesmente prancheta, artboard. Quando você pressiona essa ferramenta, já aparece as marcações aqui, de corte. Aparece aqui o tamanho desta prancheta. E nós podemos, então, modificar, ajustar o tamanho desta prancheta. Tranquilo. Mas eu queria fazer um flyerzinho, quero fazer um papel deitado. Por mais que, deixa eu fechar aqui. Por mais que, quando você vai criar um arquivo novo, por exemplo, eu quero para impressão. Eu quero papel carta, quero um papel A4. Você pode modificar as configurações manualmente aqui. Eu quero em centímetros, já que vai ser impressão, em milímetros. Tudo isso nós já vimos. Mas aqui você pode escolher quantos artboards, quantas pranchetas você vai querer. Eu quero que tenha 10 pranchetas. Quero que tenha 4, 5 pranchetas. Vou fazer já um cartão de visita. Vou fazer já um flyer. Vou fazer um cartaz. Vou fazer uma folha timbrada. Tudo no mesmo documento. Pode ser? Pode. Você escolhe aqui, tudo isso que nós já vimos. Manda criar. E ele cria, então, várias pranchetas. E depois aqui você pode pegar uma a uma. E você pode modificar as propriedades dela. Ou, por exemplo, aqui. Se eu apagar. Vou apagar aqui. Mas eu tenho... E como é que eu faço depois que eu já criei? Depois que você já criou, por exemplo, temos aqui a prancheta. O nosso artboard. Aqui aparece. Pode nomear essa prancheta, se você quer. Nós temos aqui o novo artboard. Nova prancheta. Vendo, você clica. E ele já vem de acordo com o último tamanho que você criou. Ou com essa mesma ferramenta que você está vendo aqui. Com essa ferramenta edição de prancheta. Você pode criar já a prancheta do tamanho que você desejar. E aí, claro, depois de pronto, né? Ó. Aqui a ferramenta seleção. Para você trabalhar dentro dela. Aproximando o zoom. Aqui você consegue aproximar dentro de uma prancheta. Então, dentro de um documento nós vamos ter várias pranchetas. E para você editar esta prancheta. Pega a ferramenta edição de prancheta. Então, você consegue entrar nela. Consegue modificar o tamanho dela. Consegue colocar manualmente que é o tamanho dela. Então, vamos colocar a nossa régua aqui. Ctrl R. Opa. Ferramenta seleção. Ctrl R. Para a gente colocar a nossa régua aqui. É o Ctrl R, tá? O meu não está funcionando. Então, eu vou exibir. Eu vou aqui no menu visualizar. Régua. Ctrl R. Mas o meu Ctrl R não está funcionando. Ah, claro. É que eu estou dando um programa aqui para gravar os vídeo-aulas. E o Ctrl R faz outra função. Mas tudo bem. Botão direito aqui na régua, vamos colocar centímetros. Pronto. Então, agora a nossa prancheta já está com as medidas em centímetros. Então, basta que eu clique nela e eu posso modificar, então, deixando o tamanho que eu quiser. Para você, por exemplo, apagar, então, tecla Delete. Você pode ajustar ela. Eu quero que fique, por exemplo, assim. Depois, aqui abaixo, digamos que você está fazendo um flyerzinho, não sei, um panfleto. Aqui vai ser um cartão de visita, por exemplo. Geralmente, é 8,5 por 5 o cartão de visita. Então, você pode modificar aqui. E aqui vai ser, por exemplo, um envelope. Então, você pode criar. O interessante de que você criar várias pranchetas em um só documento é isso. Você tem um documento só, várias pranchetas. E cada prancheta, então, vai ter um conteúdo diferente. Ok? Então, essa é a ferramenta edição de pranchetas. Aqui você consegue trabalhar à vontade com ela. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Vejo você no nosso próximo tutorial.